Questão de número 71, questão de física da Fulvestre 2024. Vou resolver com você, mas se você quiser, pausa o vídeo primeiro, dá uma lida, tenta fazer. Depois eu faço com você, aproveita e você vai pausar o vídeo. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois. Deixa o like aí que ele me ajuda muito. Agora, se você é novo no canal, se você não é inscrito, nunca viu um vídeo meu, seja muito bem-vindo nesse vídeo fazer minhas resoluções de matemática e física dos principais vestibulares do país. Tá bom? Assiste, aprende e aí se você achar que valeu a pena, você se inscreve no canal para receber mais. Tá bom? Bora! Para esfriar um corpo contendo 250 ml de água fervente a 100 graus Celsius, é como utilizar o seguinte método. Passo 1, colocar esse copo... Desculpa. Para esfriar um copo contendo 250 ml de água fervente, é como utilizar o seguinte método. Passo 1, colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água à temperatura ambiente de 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Passo 2, esperar que entre em equilíbrio térmico. Passo 3, tirar o copo e colocar a água da vasilha e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Passo 4, colocar o copo em contato com a água nova e esperar que entre em equilíbrio térmico. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente quanto? Note a dote. Considere apenas trocas de calor entre a água no copo e a água na vasilha. Despreze quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente. Pessoas, eu vou fazer esse exercício de duas maneiras. Um método GABS e o método mais clássico que você está acostumado. Vou começar pelo método GABS, beleza? Aí se você gostar, você deixa um like e manda um comentário falando que você se apaixonou pelo método que é muito top. Pessoas, a ideia é a seguinte. A gente tem um tantão de água, um litro, aqui, e um tantinho de água. Um litro são mil ml, não é? E 250 ml é o quanto tem no copinho d'água. A proporção entre esses dois volumes é de um para quatro. Esse cara é o quádruplo desse, concorda? Então, a proporção entre a quantidade de água na vasilha e a quantidade de água no copo é de um para quatro, fechou? Isso significa que, se esse cara estava a 100 graus Celsius e esse a 25, a temperatura de equilíbrio, quando atingirem o equilíbrio térmico, será uma média entre as temperaturas. Só que, como essa daqui tem mais volume, o peso que essa água tem na média é maior. Isso é uma média ponderada. Então, depois da primeira troca, a temperatura de equilíbrio será 100 graus Celsius vezes o peso 1 mais 25 graus Celsius vezes o peso 4 dividido pela soma dos pesos, que é 5. E já vai dar a temperatura de equilíbrio sem ter que usar física. Isso deu 100 mais 100, que dá 200, por 5, que dá 40 graus Celsius. Então, a primeira temperatura de equilíbrio é 40 graus Celsius. Já era. Está legal? Agora, a água no copo está a 40 graus Celsius. Ele vai colocar a água na vasilha a 25. Então, a gente vai para a segunda troca. E é a mesma coisa. Na segunda troca, eu tenho 40 graus Celsius no copo vezes o peso, que é 1, mais 25 graus Celsius da vasilha, vezes o peso, que é 4. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 5. 4 vezes 25 dá 100, mais 40 deu 140. 140 dividido por 5 dá 28 graus Celsius, que é a resposta e torna a verdadeira alternativa B. Beleza? Lindaço, né? Método Gabs para resolver isso daqui. Só usando matemática, só usando proporção. Maravilhoso, tá? Média ponderada e já era. Mas, eu sei que alguns de vocês gostam de fazer por física, então, eu vou fazer por física também. Tá bom? Mas acho que já valeu o seu joinha, né? Deixa um like aí, então, para me ajudar o canal, tá bom? Vamos lá. Por física, como é que funciona a troca de calor? A gente pensa, o calor trocado pelo copo mais o calor trocado pela água da vasilha tem que ser igual a zero. Então, se eu pensar... Aqui, ó. Na primeira troca, o que eu vou ter? O calor trocado pelo copo, calor igual a MC delta teta, lembra? Vai ser massa, calor sensível ou calor específico, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos inicial, que é 100. Beleza? E a mesma coisa agora para a água da vasilha, que vai ser massa vezes C, vezes temperatura final, menos 25. A massa eu posso trocar aqui por 250 e aqui por 1.000. Não vai colocar 1, hein? Cuidado. 1.000. Tá legal? E agora é só resolver essa equaçãozinha, tá? O Czinho corta. Daí eu tenho 250 teta F mais 1.000 teta F dá 1.250 teta F. 250 vezes menos 100 vai dar menos 25.000. Menos 25.000 dá menos 50.000. tudo isso igual a zero. Então, o teta F será 50.000 dividido por 1, 2, 5, 0. Ainda assim, eu não gosto de fazer conta, tá bom? Tenho um pouco de preguiça de fazer conta. Então, acho que um jeito muito legal de fazer essa conta, pega essa sacada, essa sacada é top. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Sabe por que que eu vou fazer isso? Porque 1.250 vezes 2 dá 2.500. 2.500 corta com o 50.000. 25 corta com 50 dá 2 e o 500 corta com 2 zeros. Então, ficou 20. Aí, 20 vezes 2 deu 40. 40 graus Celsius. Isso é a primeira troca. A gente vai fazer a mesma coisa para a segunda troca. Então, eu vou ter a mesma coisa aqui. A única coisa que vai mudar agora é que a temperatura inicial da água que estava dentro do copo não é mais 100 graus. É 40. Começa igualzinho o exercício. Vai ficar lá 1.250 teta F. Só que agora ficou 25 vezes 4 é 100. Com mais duas bolinhas dá 1.000, né? 1.000 Então, menos 1.000 menos 25.000 dá menos 26.000 igual a zero. Daí, eu tenho que teta F é igual a 26.000 dividido por 1.250. Eu vou usar a mesma estratégia de novo. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Colocar um 2 aqui e aqui eu vou escrever 25.000. É a mesma coisa. Tá legal? Aí dá para cortar duas bolinhas. Posso ser maluco e fazer mais uma coisa legal? Vou ser maluco, tá? Eu vou multiplicar por 4 agora em cima e embaixo. Sabe por que eu vou multiplicar por 4? porque 25 vezes 4 é 100. Aí eu corto mais uma bolinha aí eu fico com 26 vezes 8. Essa conta é muito mais fácil de fazer. Vou lá no rascunho que eu não quero errar. 26 vezes 8 dá 48 vai 4 16, 20. Certo isso? Tá certo. E dividido por eu errei alguma coisa aqui? Não, me diga que eu errei coisas. Dividido por 10 vai dar 20,8 mas não era para dar 20,8 é para dar 28. Deixa eu ver. Aqui deu 25.000. Aqui deu 100 com duas bolas dá 10.000. Ah, tá. É isso. 10.000. Então 25.000 com 10.000 dá 35.000. Agora sim. Então θf é igual a 35.000 sobre 1.250 vou usar a mesma técnica de novo. Ó vezes 2 e aí aqui vai dar 2,5,0,0 corta esse 0 e esse 0 bonitinho dá para simplificar aqui por 5, né? Aqui vai dar 5 aqui vai dar 70 então deu 140 por 2 ó, 140 por 5 que dá 28 graus Celsius e é isso. Na moral prefiro o meu prefiro o meu método vocês preferem qual? Muito melhor sem noção pessoas meu método só funciona se não houver troca de estado beleza? se água virar gelo se água virar vapor no meio do nada não vai rolar aí você vai ter que usar bonitinho aqui a física tá legal? Caso contrário manda ver média ponderada é maravilhosa ela tá aí pra isso espero que esse vídeo tenha sido útil pra você se foi não esquece de deixar um like pra me ajudar com o canal se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos e principalmente das próximas lives qualquer dúvida manda nos comentários sem prazerzaço revê-los um beijo e até a próxima questão tchau